Oi galera do KidsFan! Nós estamos muito felizes porque tem muita gente nova aqui no canal. Se você é novo, seja bem-vindo. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve e vem fazer parte dessa galera. Como nós estamos perto do Dia dos Pais, nós resolvemos fazer frases que o seu pai sempre diz. Então já deixa o seu like aí embaixo, a nossa meta é 65 mil likes. Eu sei que vocês conseguem, hein galera? E se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! Passar uma sombra para ficar linda e brincar com as minhas amigas. Fazer igual o tutorial que eu vi na internet. Acho que está ficando bem parecido. Passar blush também, que eu não vou deixar bem rosinha, bem linda. Ai, não posso esquecer do batom, o principal. Esse é lindo! O que mais que eu posso fazer aqui? Ai, não, não. Chega, eu canso de brincar de maquiagem. Olha isso aqui. Yasmin! Vem aqui, menina. Vem aqui, Yasmin. Oi, pai, o que foi? Olha só, você deixou toda essa maquiagem espalhada aqui, você é igualzinha à sua mãe, hein? Ah, tá, pai, vou guardar. Pai, esse aqui é o Carlinhos. E aí, meu coro, beleza? Aham, você é o Carlos, né? Eu quero muito respeito. Não, por favor, pode deixar, meu velho. Tamo junto. Vai ser ótimo. Vou levar alguns brinquedos pra brincar na casa da Letícia. Vou levar o meu boneco também. Ai, o que mais que eu levo? Ela também tem um monte de brinquedo, vai ser tão legal. Ai, vou levar isso no carro. Pai, eu posso brincar na casa da Letícia? Ah, filha, por mim você até pode, mas pergunta lá pra sua mãe. Bom? Como que cresce rápido, né? Pai, 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 hoje eu tenho feira de ciências. É o quê, menina? É o quê? É isso mesmo, pai, eu tenho feira de ciências. Você vai me levar, né? Feira de ciências? Mas que horas? Você esqueceu? Quatro horas. Quatro horas? É. Mas na hora do meu jogo, eu tô até aqui preparado, ó. Mas pai, você não vai me levar? Fazer o quê, né? Eu vou te levar, eu boto no rádio do carro. Paiê, olha só, eu tenho muito dever pra fazer. Isso é um absurdo, a professora nem pensa na gente. Passou um monte de dever, eu não consigo nem curtir pro final de semana. Olha só, minha filha, na sua idade, eu estar reclamando disso na sua idade, eu já era mecânico, ajudante de mecânico, eu ajudava o meu pai todo dia. É? Ficava com a mão cheia de graxa, tudo preto, e você está reclamando de um dever de casa, de matemática. Vai fazer isso, minha filha. Vai estudar. Nossa, que bagunça, todo lugar que eu olho tá bagunça. Ai, meu Deus, tudo desarrumado. Eu tenho que arrumar, mas eu não sei nem por onde eu começo. Já sei. Pai, 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 vem cá, pai, vem cá. Pai, vem. Ai, você tem um, eu não sei. Fala, menina, fala, Esmin. Tava lá, na TV, no jornal. Pai, olha só, olha isso aqui, olha o estado disso. É, tem que arrumar, né? Já falei pra você. Então, pai, você pode me ajudar? Pai, vovôzinho. Quer ajudar, filha? É, eu tô vovôzinho. Não, então, ó, aproveita que a sua mãe tá em casa, aí tu pede pra ela, entendeu? Pai, pai, eu tenho uma super novidade. Você vai adorar. Eu passei na faculdade. Essa é minha menina, parabéns. Tô muito feliz, pai. Você merece, filha. Tô muito feliz. Que orgulho dessa menina. Oi, pai. Muito bonito, né? O que é que houve, pai? Você tem celular pra quê? Eu te liguei várias vezes e você não atendeu. Ai, pai, perdoa, eu não escutei. Tava na festa, mal barulhão, eu não escutei. Já tava preocupado aqui. Não, mas eu também. Vamos. Desculpa. Pai, 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 pai. O que foi, filha? Olha quem tirou 10 em matemática. Ah, parabéns. Puxou o pai, hein? Gostei, eu mereço até uma recompensa. É sério, pai? Sério, mas tarde a gente conversa sobre isso, tá? Parabéns, meu tio. Pai, tu pensou no quê? Ah, tô organizando as sujeiras aqui, filha. Pode falar. Então, pai, eu vou lá na festa do Maurinho. Ah, sua mãe vai te levar lá? Não, eu vou sozinha. Sozinha? Nem pensar que você vai sozinha. Ah, pai, por favor. Gente, eu vou me dar pra todo mundo. Negativo. Fala lá, pede pra sua mãe pra ela te levar. Você não vai sozinha, não? Não, pai, que mico. É perigoso, filha. Vai lá. Vai lá, chama a sua mãe. Eu tô aqui organizando, senão eu te levar pra lá. Mas eu tô arrumando aqui. Aí tu vai pra ela. Ô, minha filha. Minha filha, tá fazendo o quê nesse computador, hein? Tô vendo vídeo aqui, pai. Sai disso, menina. Fica disso o tempo todo. Vai limpar o banheiro, vai estudar, vai fazer alguma coisa, minha filha. Ah, pai, pô, me deixa eu, hein? Ah, eu tô perdendo o bolo. É o quê, amor? Vai que o vídeo, pai. Pai, que droga. A internet caiu de novo. Você colocou uma melhor. Ó, filha, olha só. Para de reclamar disso, entendeu? Quando eu tinha a sua idade, eu brincava de alerta-cô. O que é isso? Não sabe o que é alerta-cô? Ai, meu Deus, essa juventude tá perdida. Pois é, galera, esse foi um vídeo especial de Dia dos Pais. Aproveita aí pra brincar com seu pai, se divertir com ele, abraçar, beijar. E se você tá longe do seu pai, manda uma mensagem pra ele. Pois é, já deixa o seu like aí na nossa meta de likes. É 65 mil likes. E se inscreve no canal pra não perder nada. Agora vamos pra pessoa do Instagram? Vamos lá. E a escolhida do Instagram foi a Ingrid. Muito obrigado, Ingrid. Pra você participar é muito fácil. É só mandar o print mostrando que é inscrito aqui no canal pra gente lá no Instagram. Agora a gente vai lá curtir e comentar na foto da Ingrid. Feliz Dia dos Pais pra todos os pais do Brasil. Pro meu pai também, pai. Feliz Dia dos Pais, eu te amo. Feliz Dia dos Pais, pai. Também te amo. Um beijão. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.